Abertura 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 É o que eu acho. É bom né, vencemos bastante jogos, as nove vitórias que nós tivemos no campeonato foram quatro fora, a equipe está sabendo jogar muito bem fora de casa e jogar com a equipe que está brigando para não cair vai ser bem mais complicado, mas sabemos que nós vamos brigar para ser campeão e como eu falei, não podemos ficar quatro rodadas sem vencer uma partida. Então, nada melhor do que, como nós estamos jogando bem fora de casa, chegar lá contra o Havaí e trazer os três pontos para cá. Complicado né, o Júnior vinha desde o início do campeonato jogando sempre, o Hélio suspenso agora, o Alex aí contra o Dido, torcer para que não seja nada grave. Então, o professor vai ter que quebrar um pouco a cabeça para poder armar a equipe né, a gente tem o David Brasch que está internado ainda. Então, mas, eu creio que o professor vai ter aí dois dias ainda para pensar na melhor escalação para que na quarta-feira a equipe possa entrar bem e vencer o jogo. Não, a gente fica chateado né, a gente perdeu um companheiro, o fato de uma lesão, mas eu sempre procurei trabalhar forte para quando surgisse essa oportunidade de estar preparado e poder ajudar meus companheiros. Verdade né, acho que aqui no Flamengo a cobrança é muito grande, então você tem que estar sempre preparado né, para usar oportunidade. E eu estou encarando essa oportunidade como se fosse a última da minha carreira, então me sinto preparado e espero poder ajudar meus companheiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.